Chegando com a mais nova sensação Só pras novinha do... Tá ligado, né? Pra mais novinha que tem um grande coração Sei que cê me entende Hoje é sem maconha, é sem baseado na mente Hoje eu tô são É pra mostrar que a brisa minha é retardadice mesmo Da mente, meu, normal Sou louco desse jeito mesmo Me ensinando novamente Dá sentadão, dá sentadão, dá no chão 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 Hoje eu não tô com o nariz estupido não, né? Hoje eu não cheiro em nenhuma chanaína Dá sentadão, dá sentadão, dá no chão Dá sentadão, dá no chão Chegando com a mais nova sensação Só pras novinha do... Só pras novinha do... Tá ligado, né? Pra mais novinha que tem um grande coração Sei que cê me entende Hoje é sem maconha, é sem baseado na mente Hoje eu tô são É pra mostrar que a brisa minha é retardadice mesmo Dá sentadão, dá no chão Dá sentadão, dá sentadão, dá no chão Hoje eu não tô com o nariz estupido não, né? Hoje eu não cheiro em nenhuma chanaína E cheiro azar Dá sentadão, dá sentadão, dá no chão Dá sentadão, dá no chão Vai, vai Dá sentadão, dá no chão 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 E aí, ladrão? DJ Estrela, manda pra ela Canal Funk Pra mim você é o mais pica danado